E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego, aqui é a Laysa, somos do canal Família Dela Torre, somos de Presidente Prudente de São Paulo, estamos em Portugal. Hoje tá fazendo 4 anos! 4 anos que a gente vive aí, a gente vive nesse Budens City. É, aqui não é tanto Budens, né? É, aqui é o quê? Aqui é o Parque da Floresta. Parque da Floresta, exatamente, aqui é o Parque da Floresta e atrás... É Budens. É Budens. É, Quinta da Encosta Velha, é um condomínio. É um condomínio, né? Um condomínio muito bonito. Olha aí. Lá atrás, lá é Budens, tá vendo? Aqui é... Aqui é o condomínio. São 3 condomínios, olha. 1, 2, ali... Não, é vários, na verdade. É, aqui é cheio de piscina. Cheio de piscina. E aqui é um lugar de avião, né? Oh, de avião. De helicóptero? Eu acho que é, né? É, não. Aqui é negócio de golfe ali, ó. É de golfe. Não parece um polso de helicóptero. Não, não é, não. É ali, ó. Não, mas aqui não é do golfe, não. Vai bater a bolinha e vai pra lá, Diego? Não sei. Acho que é, rapaziada. 4 anos vivendo aqui, ó. Lá do outro lado, né? Que aqui é os burguês. Mas o que você tem pra falar desses 4 anos em Portugal? Gente, que eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa... Eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, né? Eu sou muito realizada, muito feliz. Não imaginava, eu, Lays, não imaginava conseguir o que a gente conseguiu até agora, nesses 4 anos de Portugal. Eu sabia que ia ser diferente a nossa vida, mas eu não imaginava nem 1% do que seria, né? É claro que não é tudo, tudo bom, né? Não acontece todos os dias coisas boas, não é assim. Mas isso é na vida inteira, né? Na vida toda, né? Na vida toda. O primeiro ano que eu acho de Portugal que é o mais complicado, por quê? Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar com a cultura, que não é fácil, é muito diferente da nossa. A língua, por mais que as pessoas falam que é português, é diferente. Clima, saudade da família, essas coisas. Então, o primeiro ano, pra mim, foi bem mais complicado. Depois desse primeiro ano, foi mais de boa. Mas depois que eu fui pro Brasil, pra ir embora daqui, que eu voltei, que eu acho que agora eu voltei com uma outra cabeça e que eu tenho certeza, realmente, que é aqui que eu tenho que ficar, sabe? E esses 4 anos mudou muito a minha cabeça, a minha visão de como é a vida, da minha família também fez... Eu sei lá, eu dar mais valor na gente, nós quatro, né? Eu, Diego e as crianças. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, porque... Falar pra vocês, fácil não é, nada coisa boa aqui, né? Tanto é que a nossa casa, gente, em 4 anos de Portugal, quando que a gente pensou que a gente ia conseguir comprar a nossa casa? Vai ter mais vídeos, tá, gente? Do canal da nossa casa. Vai ter, até falar pra galera que, né, pra quem tá acompanhando, né, esse processo... Gente, a gente tá fazendo uma mudança, tá uma correria, então a gente vai soltando devagarzinho os vídeos pra vocês e acompanhar essa trajetória até nós chegar nesse apartamento que a gente adquiriu, tá? Gente, eu vou te dar um spoiler, tá? É coisinha linda nosso apartamento, é muito bonitinho, mas isso aí vai ser pros próximos vídeos. Hoje, a gente tá comemorando os nossos 4 anos de Portugal, galera. Exatamente, né? E olha aí, a gente viveu aí... Aqui, galera, tem 1.854 pessoas que vivem aí, né? A gente conseguiu viver aqui, ó, os 4 anos em Portugal, sem problema nenhum, tá? Logicamente, né, sentimos falta de alguns comércios, algumas coisas, mas... Quando você tem um objetivo, né, você tira essas coisas soberbas de lado, né? Sim. E a gente conseguiu sobreviver aqui, ó, né? Onde a gente viu nesses 4 anos, muita gente passando aqui e não ficava. Que não ficava, que não se adaptou, que não conseguiu ficar nessa aldeiazinha, porque a gente mora num lugarzinho que ele é bem pacato, gente. É bem pacato mesmo. Mas é bem mesmo. O que que tem aqui onde a gente mora? É um restaurante, um ou dois restaurantes, uma pizzaria, um mercado intermachê, onde emprega as pessoas que moram aqui, um lar de doze, uma creche e alguns cafezinhos. E uma junta de freguesia. E a cidade mais perto que tem é 16 quilômetros, que é Lagos. Que é Lagos, tipo, vamos fazer uma coisa. O resto é isso aqui, ó. O resto é isso aqui, ó. Mato. Onde a gente tá aqui é um lugar de golfe, desses moradores daqui, que aqui chama Parque da Floresta, que seria tipo um condomínio. É, é um condomínio. Mas é um condomínio aberto, né? Mas é aberto, é. Então, esses quatro anos foram muito importantes, não foi não. Fez a gente dar valor a tudo, algumas coisas muito simples, como a calmaria. Gente, quando que a gente ia imaginar que a gente ia viver desse jeito, nessa calmaria? Hoje a gente ama esse silêncio, essa paz, essa tranquilidade, essa segurança que a gente tem, que infelizmente hoje o nosso país deixa a desejar. Ah, infelizmente é isso mesmo, é fato, né? E esses quatro anos, assim, fez eu aprender muita coisa. E você, Diego? Ah, demais, né? A gente, eu lembro que a gente fez um vídeo ali, ó, quando a gente chegou, depois de um ano, né? Que a gente abriu o canal, já abriu o canal depois de um ano que a gente já tava aqui. Ah, no comecinho do nosso canal, a gente fez mesmo. A gente fez um ali que eu falava que eu ia ficar aqui no máximo cinco anos. Cinco anos. Fiquei três, fui embora pro Brasil e voltei. E nunca imaginei, né, que naquele dia ali, que a gente começou o canal, a gente ia estar aqui hoje. Hoje, fazendo quatro anos. Quatro anos, olha aí que beleza, né? A gente tá aqui, né? É pouco, mas é recente. Tipo, quatro anos não é nada aqui, né? É pouco, mas passa por muita coisa, né? E a gente conseguiu sobreviver aqui, né, Laís? Querendo ou não, os trabalhos que teve aqui, a gente se adaptou. Não é todo mundo que fica. Não é todo mundo. Não é todo mundo que fica. Quantas pessoas passaram no mercado e não ficou. E aí, eu não me adapto isso aqui, isso aqui não dá pra mim. E eu sempre firme. Não, cara, eu quero o meu objetivo, eu quero alcançar. É aqui que eu vou ficar. Então, consegui minha documentação. A Laísa conseguiu a documentação dela. Chegamos aqui só com as malas, né, Laísa? As empresas abriu as portas pra nós. Então, esses quatro anos de Budens, né? Que é uma aldeia bem que ninguém conhece muito do Algarve. Que muita gente já veio e hoje, tipo, eu vou ter aquele fim de mundo, nem nada. Como é que vocês conseguem ficar lá? Cada um é cada um, né, gente? Não é todo mundo que se adapta. Não é todo mundo, né? Ninguém é obrigado a gostar das coisas que a gente gosta. Mas isso é um grande segredo. Morar num lugarzinho mais afastado, eu não digo sem nada. Mas mais afastado de muitos comércios, o bom é que você consegue economizar. Você consegue guardar seu dinheiro. Que é muito importante quando você emigra, né? E isso foi um resultado importantíssimo pra nós, né? Porque o resultado foi bom, né? Porque conseguimos viver aqui e conseguimos... Fizemos muitas coisas difíceis, né, Laísa? Porque, olha, viver numa aldeia dessas com 1.800 pessoas, tem que aceitar. Onde muitos não aceitam, trabalhar no mercado. Porque, né, tem muita gente que quer vir e quer trabalhar segunda a sexta. Sim. Né? Ah, não quero porque mercado trabalha domingo. Tá, tudo bem. A gente aceitou. Trabalhar de idoso. Trabalhar no ar de idoso. Ah, eu tenho nojo. Ah, eu não consigo ver. Não tem estômago. O resultado é esse, galera. O resultado é esse. Pé no chão. É uma estabilidade. Nós temos estabilidade. É uma necessidade. É aquilo ali que você tem. Você tem que passar pelo processo, né? Se falar aqui pra todo mundo, vocês gostam de trabalhar? A maioria das pessoas fala que não. Ah, não. Não gosto de trabalhar, não. Mas conquistar o quê na vida, gente? Então, a gente teve que aceitar. A gente teve que cair na real que, olha, pra conseguir as coisas, realmente tem que ser trabalhando. Aonde a minha cabeça muda um pouco, Laysa? Porque antes da gente vir pra cá, a gente tinha muito aquele negócio na cabecinha que o português não gostava de trabalhar. Era. Porque a gente vai na onda, né? Das pessoas. E olha que os brasileiros não conseguem acompanhar os portugueses trabalhando. A gente tá vendo brasileiro aí tentando correr ali, correr aqui, porque não quer aceitar os trabalhos. Não quer trabalhar com alguns tipos de trabalho, né? E a gente vê os portugueses acordar cedo e vai trabalhar e volta. O que os portugueses não aceitam é ganhar pouco. É diferente. Tá, galera? Então... Não que a gente tenha que aceitar, né? Não que a gente tenha que aceitar. Mas os portugueses, às vezes, não aceitam aquele trabalho porque é pouco. Não que eles não gostam de trabalhar. A gente conhece muitos portugueses, amigos nossos hoje, que, nossa, é um exemplo de trabalhador. E conquista as coisas. Vai conquistando as coisas, né? E é pessoas assim que você tem que pegar como exemplo, né? Exato. As pessoas que conseguem conquistar as coisas trabalhando, né? Com o seu suor, com as suas ideias, né? E pé no chão, né? Muito pé no chão, né, gente? Tem muitos empreendedores também aqui em Portugal, brasileiros, que se deram bem, que se dão bem. Muito, muito. Que muitos que não aparecem na telinha. Que nem aparecem, que vocês nem conseguem ver. O que a gente mostra na nossa realidade nesses quatro anos é... A gente vive uma vida simples, uma família simples, que trabalha, chega em casa, faz suas coisas, seus filhos e tá conquistando as coisas aqui em Portugal. Então, quer dizer, não é impossível você conquistar as coisas em Portugal trabalhando. Não é impossível. Se a gente consegue, por que você não pode conseguir? Sim, é isso que a gente passa pra vocês, né? É isso que a gente sempre vem mostrando pra vocês. Pé no chão, tranquilidade, né? Sem querer resultado em dois meses, três meses. Ah, esquece, gente. Tem gente que chega aqui e não tem a paciência, não tem paciência nenhuma. Chega aqui, ai, com, tipo, alguns meses. Ai, eu não consigo juntar nada de dinheiro aqui, não sei o que, não sei o que. Gente, o que eu dou, né? Pra quem tá chegando e fica aí, entra em desespero. Ai, mas eu não consigo juntar nada de dinheiro. Eu falo, gente, calma. Tem, você tem que passar por um tempo, né? Até você se estabilizar, acostumar. A gente foi começar a guardar dinheiro também depois de uns tempos. Depois que a gente entendeu o valor do dinheiro aqui. Né? É diferente. Também tem gente que nem quer guardar dinheiro, que quer viver bem. E uma, chegar aqui e não comparar a sua vida com a do outro, tá? Muitos brasileiros chegam aqui e é comparar com a vida daquele brasileiro que conseguiu abrir seu negócio e já tá há anos aqui. Não se compara, galera. Se compara com a sua vida. Você chegou aqui pra fazer a sua história. Sim, claro. Pra conquistar as suas coisas. Então, não compara com a vida do vizinho. Cada um tem uma realidade diferente, gente. Tem gente que tem criança, tem gente que não tem. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Tem gente que é solteira, tem gente que é casada. Então, cada um tem sua vidinha, tem o seu jeito de viver diferente. Exatamente. E a gente tá muito feliz desses quatro anos nossos, né? De Portugal. Muito feliz mesmo. E a gente não podia deixar de fazer um vídeo, né? Pra comemorar junto com vocês. Então, você que tá assistindo esse vídeo agora, já comenta aí. Parabéns, família Dela Torre, por esses quatro anos de Portugal. É, e você que acompanha nós os quatro anos aí. Também um obrigado pra você, que sempre tá com a família aí. Que conseguiu. Que conseguiu sempre tá acompanhando aí. A gente desde o comecinho, né? E é aqui, galera, né? Mostrando pra vocês hoje ali, ó. O tamanho da aldeia que a gente vive, né? Vive até hoje. Que logo mais vamos sentir... Na casinha que muitas pessoas não morariam nessa casinha, tá? Muitas mesmo. Eu postei até um vídeo esses dias, ontem, no Instagram. Se você não segue, segue lá no Instagram. Um Reels dessa casa. E muita gente falou que não pagaria o valor que a gente paga nessa casa. Exatamente, né? Muita gente, como que se diz, né? Julga pela roupa, né? Vamos supor que você tá com a roupinha mais simples, né? Aquela ali tá lascada ali, naquela vida ali, né? Sim. O resultado tá aí. Eu gosto de trabalhar com o resultado. A gente vem e mostra o resultado. Qual foi o resultado? Olha aí. Quatro anos de Portugal conquistou a sua casa própria aqui em Portugal. que conseguiu reformar a sua casa própria no Brasil, né? Que é mais resultado que esse. Então, às vezes, a gente tem que puxar o freio de mão. Dar uma freio, é. E devagar. Botar o pezinho. Não, não é assim. Desse jeitinho que a gente consegue o resultado. Exatamente, né? Se desligar do Brasil. Se desligar porque ou você vive aqui ou você vive lá. Onde que a gente aprendeu muito, né? E é isso, galera. É simples, né? Não é difícil. Eu falo que Portugal hoje é uma mãe pro brasileiro. É uma mãe. Porque as oportunidades que tem, né? Nós abraçamos. E olha aí. Esse é o resultado, né? A gente até fica meio que, tipo assim... Pronto, né? Tamo assim, leve. Tamo leve agora. Realizado. O canal Família Dela Torre fez uma das coisas mais difíceis. Onde vários aí que a gente vê que tá conquistando. Que eu sempre falo que é cobrir uma ferida do imigrante, né? É ter a sua casa própria em Portugal. Tá conseguindo a sua casa própria em Portugal. São essas pessoas que a gente tem que seguir. São essas pessoas que a gente tem que se espelhar. E falar, olha... Se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Né? Então é onde que essas pessoas que você tem que seguir. Pessoas que deu certo. Tá? A gente sabe que a gente tem que viver, né, Lays? A gente é uma família que não viaja muito. Não passeia muito, né? Mas era por essa razão. Porque a gente sempre tem um objetivo a cumprir. Graças a Deus conseguimos. Estamos aqui pra comemorar isso com vocês. Muito felizes. E é isso, galera. E é isso. Brevemente a gente vai ter mais vídeo falando da casa. E daqui a pouco a gente... Depois a gente vai ter um tour. Olha, mas dá pra soltar um spoiler aí. Um spoiler aí. Não, é spoiler que fala? Spoiler. Eu sou meio bruto dessas coisas aí. Spoiler. Spoiler? Spoiler. Solta aí um negocinho aí. É no Algarve ou não? Não é no Algarve. Ih, galera. Será que não vai ficar longe desse trem aqui, Vi? Ai, meu Deus. Não vou ter que dar tchau aqui pra esse calor, pra essa praia. Mas nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Não tem como a gente ter tudo, gente. Ter tudo. A gente quer, mas às vezes não dá. Agora não dá. Agora não dá. Mas numa região de 1.800 pessoas, a gente vai pra um lugar onde a gente vai ter tudo? Chega. Não dá mais spoiler. Já chega. Já um spoiler a gente já deu. Não é no Algarve. Comenta aí qual é a cidade que você acha que a gente vai. Galera, e olha, falando do Algarve, a gente vê muitos comentários sobre o Algarve, né? Já que a gente já deu um spoiler muito grande pra vocês que não vai ser no Algarve. Galera, a gente queria ficar muito no Algarve. Muito. Mas muito mesmo, tá? Com certeza. O Algarve hoje é um dos melhores lugares pra viver. Ainda mais pra brasileiro, tá? Mas a gente tem uma segunda casa. Graças a Deus. A gente tem uma segunda casa aqui no Algarve, onde a gente pode vir a qualquer momento que tem casa aqui pra gente ficar à vontade. Sim, sim. A gente se despediu da dona da casa, né? Conversando pra sair da casa e tal. E ela disse que quando a gente quiser passar nossas férias no Algarve... A casa dela tá disponível. Tá aqui pra gente ver. A casa de cima, porque a de baixo já tá alugada. A de baixo já tá alugada. É a de cima, a dela, que tá reformadinha. E depois também a gente vai falar pra quem que a gente deixou a casa alugada, né? Ah, é verdade. Isso aí vai ter um vídeo muito bom. Onde a gente também deu aquela aliviada, né? Ajudamos uma família muito importante. Muito importante também. Porque, é claro, é um ajudando o outro. Quando a gente chegou, a gente foi ajudado. Nada mais justo, né, do que a gente ajudar o próximo também. Com certeza. Então, sobre o Algarve, infelizmente, galera, já soltando aqui pra não deixar vocês ansiosos, a gente vai ficar aí. Adeus, Algarve. Né? Algarve vai ser pra férias por enquanto. Vai ser pra férias por enquanto. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, né? Porque a gente queria muito ficar aqui. Mas, sendo bem sincero pra vocês, pra dar uma alongada no vídeo aqui, pra não deixar vocês mais curiosos. O Algarve, galera, é muito caro, tá? Eu vejo o Algarve hoje como um dos melhores investimentos que tem pra comprar uma casa aqui. Com certeza, gente. Se a gente tivesse um dinheiro assim, mais assim, né? Nossa Senhora. Vamos comprar e vamos alugar pra verão, caramba, né? É um investimento. Você que tem dinheiro aí no Brasil, invista no Algarve, meu filho. Aqui dá um retorno rápido pra você no verão. Mas a família Dela Torre, logicamente, né? Estamos começando agora, né, gente? Estamos começando agora. O Algarve vai ficar pra próxima, mas é por causa disso aqui mesmo, galera. É muito caro. É isso aí. Mas nada é impossível, quem sabe, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixa bastante, bastante, bastante like. Comenta aí no vídeo o que você acha, né, desses quatro anos aí, nós de Portugal. E você que tá aqui em Portugal, quantos anos você tem aqui em Portugal? Já comenta aqui também, tá bom? Vamos embora, rapaziada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.